Carita veio comprar os livros dos filhos que vão cursar a oitava série do ensino fundamental e o primeiro ano do ensino médio. Essa pilha imensa. Se fosse levar todos novos, a conta sairia por 7 mil reais ou até mais. Mas o Davi trouxe outra pilha que vai virar desconto. Os livros usados no ano passado. Eu devo ter trazido cerca de uns 30, 40 livros. E aí vai, conta daqui, conta dali, pega modelos seminovos. Os livros para o ano letivo dos filhos da Carita custaram mais de 5 mil reais. Só que a família trouxe os cerca de 30 livros. Desses 23 foram comprados pela livraria, o que gerou um crédito de mais de 800 reais. Ou seja, a compra final ficou pouco mais de 4 mil. E como ela pagou à vista, ainda teve 10% de desconto. Eu acho que sempre compensa fazer essa troca. Eu acho que é sempre válido. Até por uma questão da gente já dar um destino para os nossos livros, que não vão ser utilizados mais nesse ano. O desconto diminui a margem de lucro da livraria, principalmente no livro novo. Mas é uma das estratégias do Lúcio. A loja, que era cheia nessa época, agora está bem menos movimentada, por motivos além da pandemia. Algumas compras via eletronicamente, pela internet. E os grupos de WhatsApp entre as escolas, entre os pais, nas suas escolas, que está nos afetando diretamente. Um problema para as lojas que trabalham com os livros usados ou seminovos, e para os pais, é a atualização constante de muitas editoras. Aí nem sempre é possível vender os que foram utilizados no ano passado. Mas quando é possível, a troca ou a venda significa uma economia enorme, sem falar no consumo sustentável. Quando o pai compra um livro usado, ele economiza 40% com relação ao mesmo livro novo. De fato, em alguns casos, essa opção é vantajosa. Mas é importante que o consumidor esteja atento a algumas dicas. A primeira delas é a importância da pesquisa. Mas, nesse caso, não é a pesquisa simplesmente do preço que você pode fazer, inclusive, pelo telefone e pela internet. Mas uma pesquisa in loco, onde você pode verificar o real estado do produto, o real estado do livro. Porque, na maioria dos casos, a variação de preço está relacionada ao desgaste deste produto. E, nessa opção, você tem que examinar bastante para saber se aquele desgaste, ainda assim, não compromete a utilização deste livro. Davi, desde pequeno, foi ensinado a cuidar bem dos livros. Uma lição que deu certo. Ajuda na economia, porque, além de você poder vender os livros, você compra mais barato. E eles estão em bom estado, então você consegue usar normalmente, como se fosse um livro novo.